A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, O que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro ele disse, filho vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, este respondeu, sim senhor eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos fazendo um caminho em direção ao Natal. Nosso caminho implica o acolhimento ao Senhor que vem ao nosso encontro. Ele vem com toda a liberdade do seu amor, mas com toda a presença que provoca a nossa resposta. Nós somos daquelas pessoas que foram chamadas para prestar algum serviço. São dois filhos na história que Jesus conta. Aqueles que não ouviram ou ouviram e não fizeram. É claro que Jesus tinha perto de si fariseus, doutores da lei, pessoas importantes, que deveriam ter acolhido Jesus em primeiro lugar. Mas muitas outras pessoas vindas, quem sabe, do paganismo, de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, de tantas dúvidas. No entanto, essas pessoas disseram antes, não vou, não acredito, não aceito, mas passaram na frente. Quantos se converteram? Publicanos, prostitutas, acreditaram em João Batista e vieram também acreditar em Jesus. Que cada um de nós, com seus limites, suas falhas, a sua conversão, o seu esforço, que cada um de nós não deixe de se voltar continuamente para Deus. Os nossos não ditos, quem sabe por imprudência, por falha, por pecado, mas que estes não sejam transformados num sim que vem marcado pela conversão. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti